É o capítulo 1, versículo 8, diz assim Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do banheiro do rei Nem com o vinho que ele bebia Versículo 12 Põe teus servos à prova, eu te suplico, por dez dias E que nos dê legumes para comer e água para beber Então que os nossos semblantes sejam contemplados diante de ti E semblantes dos jovens que comem da porção do banheiro do rei E conforme tu vires, lidarás com os teus servos Então ele lhes consentiu neste assunto e os provou por dez dias Ao fim de dez dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne Do que os de todos os jovens que comeram a porção do alimento do rei Então Deusar tirou-lhes a porção do alimento do vinho que lhes deveria beber E deu-lhes legumes Quanto a esses quatro jovens, Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos Ora, ao final dos dias que o rei tinha dito que deveria apresentá-los O príncipe dos eucos os trouxe perante Nabucodonosor O rei conversou com eles e dentre todos eles Não achou ninguém como Daniel Ananias, Israel e Asarias Porquanto eles permaneceram diante dos reis Aqui, aqui, peço para Deus falar com você É a história de quatro jovens que chegam Como escravos, cativos Por um rei chamado Nabucodonosor Numa terra chamada Babilônia E eles tinham sido levados Da terra de Israel Especificamente eles ali estavam em Jerusalém Eram jovens, havia muitas pessoas Muitos foram levados para lá Milhares de pessoas foram levadas para lá Mas o livro de Daniel vai contar a história Deste povo, mas especificamente desses quatro jovens E é claro, principalmente Daniel E quando eles chegam lá Há as iguarias dadas para o rei Qual que era o problema deles comerem essa iguaria É que elas eram consagradas a ídolos A deuses estranhas A imagem de escultura Então, eles não quiseram se contaminar Com alimentos que eram consagrados a demônios Porque aquela nação adorava outros deuses O deus principal deles era o deus Marduk Que era o mais federado Mas havia muitos deuses Centenas de deuses lá Como é na Índia hoje Na Índia tem 300 milhões de deuses Acredite se quiser 300 milhões de deuses Tudo lá é deus A vaca é deus O jacaré é deus A árvore é deus E tantas outras coisas Que a gente sabe Daí Então, existem aqueles mais escolhidos Deuses mais conhecidos Mas existem outros deuses Então, lá era assim Não tinha muitos deuses O próprio rei Também era considerado o rei O escolhido de Marduk Ele era ali visto como uma divindade Então, eles não queriam se contaminar Com aquele alimento Para não desonrar o deus deles Quem é o deus deles? O deus criador do céu e da terra O deus chamado Deus de Israel E a palavra de Deus diz que Então, Daniel propôs Olha, disse ao Eunuco Aquele que cuidava dos jovens Porque esses jovens eram príncipes Esses jovens eram da dobreza de Israel Falando no nosso português assim Mais fácil Eles eram príncipes Eles eram sábios Jovens Por volta de 15, 16 anos 17 anos Eram jovens mesmo E ali eles propuseram Para ação deles não se contaminar Para não ofender o deus deles Presta atenção aqui Olhem para mim A palavra está saindo do altar Eles não quiseram se contaminar Para não ofender o deus deles O que nós estamos buscando Nesses dias É não nos contaminar com nada Que possa ofender o nosso deus Quem é o nosso deus? O deus de Israel O deus que criou o céu e a terra O deus que enviou o seu único filho Unigênio Jesus Cristo Yeshua Nós cantamos Yeshua Talvez você fale O deus que nome é esse Yeshua É o nome de Jesus em hebraico Yeshua Yeshua Jesus Jesus ou Messias Esse deus que enviou para nós A salvação através do Senhor Jesus Que morreu na cruz Por cada um de nós E o próprio Jesus Depois de ressurreto Subiu aos céus E nos deu a graça E enviou o Espírito Santo Então é esse deus Que esses jovens adoravam Aqui na época deles Jesus ainda não tinha vindo Mas eles estavam Fazendo algo Para não ofender O deus deles E nós precisamos Buscar isso nessa terra Nós estamos Em um período de orações De jejum De noventa dias de oração De orações De noventa dias Que pelo menos uma vez Na semana Nós estamos em jejum Buscando Profetizando Fazendo atos proféticos Colocando a nossa vida Em ordem Diante de Deus Para justamente Não ofender o deus Que nós cremos Que é o deus da bíblia Não ofender o deus Que nós cremos Que traz para nós A salvação Através do seu filho Então o que nós temos feito Existem alimentos Que nos contamina Mas existem pecados E todo pecado Contamina O pecado que nós Colocamos para dentro O pecado que nós Colocamos para fora Com as nossas palavras Os pecados que deixamos Que deixamos vir Na nossa mente Pensamentos Maquinações humanas Manipulações humanas Que também Traz contaminação E ofende a deus Então o que nós Temos feito Para nos apartar Para ter a santificação Para ter a purificação A limpeza No corpo Na alma No espírito Na mente Nas emoções Nos sentimentos Então tudo isso É uma preparação Para aquilo que nós Devemos fazer Para que Deus Libere as bênçãos Sobre as nossas vidas Então eu tenho Que gerar minha vida Em santidade Quando você fala Que nós Temos que ser santos A Bíblia fala Jesus fala Ser de santos Como eu sou santo Diz o Pai Nas escrituras A palavra santo Ela é hoje Ela falta um entendimento Para essa palavra Santo Não é aquele Que já se foi Ele já se foi Ele já cumpriu Mas aqueles Que estão aqui na terra Que são separados Para Deus Aqueles que foram Separados para Deus E foram chamados De santos E já se foram Diante de Deus Estão lá Aguardando O julgamento Mas nós Aqui na terra Devemos ser Santos A palavra santo É separado Para Deus Consagrado Exclusivamente Para Deus Amém Então Há uma distorção Da palavra santo Ah Fulano é santo Aquele que foi É santo Não Nós aqui Estamos aqui Na terra E nós Temos que ser Separados Para Deus Consagrados Para Deus E estes meninos Aqui Das escrituras Daniel Adalias Azarias E Misael Eles eram Separados Eles eram Eu posso dizer Que eles eram Santos Consagrados A Deus E que não deixaram A contaminação Nem do alimento Nem do lugar Que eles ficaram Escravos Contaminaram A vida deles Eles ficaram Muitos anos Cativos Da Babilão Pelo menos Setenta Anos Ouça Olha pra mim Setenta Anos Fora da terra Deles Setenta Anos Longe Do lugar Que eles tinham Nascido Da terra natal Do templo Que foi Abandonado Ali Foi saqueado Por Nabucodonosor Eles ficaram Longe Talvez Separados Da família Eles estavam Em uma terra Diferente Uma língua Diferente Um povo Diferente Tradições Diferentes Mas eles Não deixaram Olha pra mim Não deixaram Que aquele lugar Contaminasse A vida deles A terra deles E roubasse Principalmente A vida deles Com Deus Nós estamos Nessa terra É uma terra Diferente E é uma terra Que nós vemos Que está diferente Demais Está estranha Demais Tem muita coisa Esquisita Na terra Mas tudo Está na vida Tudo que nós Estamos vendo Ouvindo Tudo que está Acontecendo Está nas escrituras Jesus falou Tudo que nós Estamos passando Hoje Jesus disse Que ia acontecer E que seria Sinal da sua volta Mas cabe a mim A você não Nos contar Em verá Com aquilo Que É um longo Normal Com aquilo Que é Comum Que aquilo Que é Ah Não tem problema Não Nós Devemos Observar as escrituras E entrar Nas escrituras Segundo a palavra De Jesus Guardar os mandamentos Crer que Jesus É o filho de Deus Confessar que Jesus É o Senhor Pedir para ele escrever O nosso nome No livro da vida Manter a nossa vida Santa Consagrada Irmão Ser santo Não é ser Xarope Da cabeça Desculpa A maneira de falar Ser santo Não é ser Xarope Da cabeça Não é ser Ainda disso Não é daquilo É proibido Isso É proibido Aquilo Quando nós andamos Nas escrituras Nós somos Livres Aleluia E essa liberdade Que Deus nos dá É a liberdade De andar Segundo a palavra Dele saber O que é bom E o que não é bom Para nós O que é certo E o que é errado O que é algo Que vai Me impor Uma desobediência Ou eu vou andar Na obediência E eu tenho Direitos E eu tenho Deveres Que é Nas escrituras Mas É ser livre E livre Não pode ser Trocado Pela palavra Libertinagem A liberdade Não é libertinagem Não é Opa-opa Não é O tudo pode Não é Deus entende Deus sabe Deus aceita Não Só que eu sou Livre Eu não sou Amarrada Eu não sou Algemada Quando eu obedeço A palavra de Deus Eu não fico Com um cabresto De cavalo A minha mente Não passa Por uma lavagem Cerebral Eu tenho Entendimento De quem eu sou Em Deus Eu sou Filha Aleluia Se eu sou filha Eu tenho Um pai Se eu tenho Um pai Ele me ensina O que é certo O que é errado O que é bom O que eu devo E não devo Este pai Me orienta E diz Olha vai pra cá Porque se você For pra cá Vou falar Desculpa o tempo Você vai quebrar Pra cá Ele te dá escolhas Mas ele não te impõe As escolhas Assim como Daniel Deus deu a eles Escolha Mas não impõe As escolhas Deus te dá escolha Mas ele não te impõe As escolhas Você não roubou Diante de Deus Você tem livre Arbítrio Diante de Deus Diante dos homens Daniel E os seus companheiros Seus amigos Tinha um livre Arbítrio E eles escolheram Não se contaminar E eu escolho Ter uma vida De santidade Glória a Deus Eu escolho Ser consagrada Separada Exclusivamente Para Deus Então eu não posso Eu não posso Escolher a Deus E escolher qualquer outra coisa Só porque eu estou com vontade Eu faço uma escolha Enquanto mais nós estamos Na presença de Deus Mais aquilo que parecia ser Essencial Importante Válido Algo muito Sim De referência Perde o sentido Porque essa vida Há muita vaidade Há muito orgulho Há muita soberba Há muito Eu Eu posso Eu faço Eu aconteço Eu arrebento Eu arrebento 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 Vamos lá A escolha é essa E quanto mais vaidade Melhor Quanto mais aparência Melhor Mas a aparência Ela se desvai Ela desmorona Agora a essência Aleluia Ligada A essência de Deus Ela permanece Ou prevalece E nos dá O entendimento De uma vida eterna Essa vida é passageira Ela é uma só A palavra de Deus Diz ao homem É ordenado Morrer Uma só vez Vindo depois disso O juízo Assim como Cristo morreu Uma única vez Aleluia Então É uma vida só Eu não vou morrer E nascer de novo Isso não existe A Bíblia diz Que não existe isso E eu creio na Bíblia Então Eu tenho que Buscar essa essência Daniel buscou Essa essência Então nós Aqui nós vamos Começar o jejum De Daniel No domingo Só que Essa passagem Não é O jejum Que nós vamos fazer Aqui é só A introdução Daquilo Que Daniel Vinha com seus amigos Do que eles Proporam De não Se contaminar E aquilo Que aconteceu Com Daniel Mais adiante Ele já era Um homem de idade Abra comigo lá No capítulo 9 Na Bíblia Tem Direitos e deveres Ok Então tem mandamentos Então tem mandamentos No hebraico Chamado Max Vot Mandamentos Algo que deveria ser Cumprido Então existe Uma lei Um mandamento Que tinha que ser cumprido Que era um descanso Da terra Plantava-se Seis anos No sétimo ano A terra tinha que descansar Alguns agricultores Até hoje Fazem assim Revesam Plantação Na verdade Para a terra Descansar Só que naquela época Não podia plantar Mesmo Ficavam um ano Sem plantar E ele Só colhia Aquilo que a terra Dava E Deus É tão maravilhoso Tão misericordioso Que no ano Que eles não plantavam Eles colhiam Três vezes mais Bom Milagre Só por obedecer Só por obedecer A terra produzia Deus mandava A bênção E era assim Que era feito Então eles faziam isso E durante E por 490 anos Eles Não fizeram isso Então 70 anos Deixaram De descansar A terra Então 70 anos Veio a nação inimiga Tomou o que era deles E ainda levou Eles como Escravos Era assim Era essa lei Deus fazia assim E eles estavam Nessa terra assim Por causa disso E Daniel Não sabia Por que eles Estavam lá Mas Deus Foi revelar Daniel Por que? 490 anos E Deus Sabe o que aconteceu E a geração De Daniel Foi levada Para lá E no capítulo 9 Versículo 20 Enquanto eu Estava Taurando E orando E confessando O meu pecado O pecado Do meu povo Israel Apresentando Minha súplica Perante o Senhor Meu Deus Pelo Santo Monte Meu Deus Sim Enquanto eu Estava falando Em oração O homem Gabriel O anjo Gabriel A quem eu Tinha visto Na visão Do princípio Imperido A voar Rapidamente Tocou-me Por volta Da oblação Da tarde Por volta Do meio E ele Informou-me E falou Comigo E disse Ó Daniel Eu saio agora Para dar-te Habilidade E entendimento Até Aqui Ele vai contar Para Daniel Por que Estavam cativos Então ele vai Trazer Aquela revelação Por que Que eles Estavam Olhando Agora veja Daniel Estava Olhando Daniel Estava Buscando A Deus Glória a Deus Buscando Entendimento De uma situação O que Que eles Estavam ali O que Estava acontecendo Daniel Aqui já Era uma Humididade Ele Já era Um idoso Aqui E ele Estava orando Por volta Do meio Dia E o anjo Gabriel É o mesmo Que anunciou Para Maria A vida De Jesus O mesmo Que anunciou Para José Casou Com a Maria Que era para ele Casar com a Maria O mesmo E por curiosidade Você sabe O verdadeiro nome De Maria José É Miriam E o Sérgio O nome Hebraico Então Gabriel Vem até Daniel Para anunciar Porque ele É o anjo Mensageiro Ele que vem Anunciar As boas Novas Ele que vem Trazer As notícias As revelações Daquilo que Deus quer Quando Você Ora Quando Você Busca Deus De todo O teu Coração Porque Você Não Quis Se Contaminhar Porque Você Buscou Uma Consagração Você Entregou Sua vida A Jesus Cristo O Senhor Libera O seu Entendimento Ele Pode Liberar O anjo Que Trazer Resposta Ele Ele Liberar A resposta Através Da Falada Dele Através De O oração Ele Sabe O meio Que Ele Quer Falar Para Através Do louvor Através De uma Situação Ele Sabe Como é Que nós Vamos Entender Porque Deus Ele fala Comigo Do jeito Que eu Entendo Deus Fala Com Você Do jeito Que você Vai Entender Porque Deus Não é Complicado A gente Complica Deus Deus É Simples É Simples Quem é Criador Do céu Da terra Esse Deus Enviou Seu Filho Enviou Espírito Santo Nós Complicamos Deus A religião Complica Deus E Deus Não tem Nada a ver Com religião Deus Não tem Nada a ver Com religião Ele tem O reino Dele O ser humano Que criou A religião O reino De Deus É o único E é o reino De Deus Que se manifesta E Jesus Veio E manifestou O reino Do pai Aleluia E nós Temos que seguir O reino De Deus Não é religião O reino De Deus E aqui Daniel Está ouvindo A mensagem E no capítulo Dez Daniel Então Começa A orar E a Jejuar E aí Nós entramos Nesse jejum Especificamente De Daniel Certo? Então nós vamos comentar Um pouquinho No primeiro ano O ano de Ciro Rei da Pérsia Um assunto Foi revelado A Daniel Cujo nome Cujo nome Era chamado De Deus Rosário E o assunto Era verdadeiro Porém o tempo Determinado Era longo E ele Entendeu o assunto E teve Entendimento Da missão Exatamente Há 70 70 anos Que eles Ficariam Cáticos Ali Naqueles dias Daniel Estava planteando Por três Semanas Inteiras 21 dias E não comeu pão Agradável Nem chegou A minha boca Carne Eu vim Ou também Não me ungir Até que se Completasse Três semanas Inteiras E no 24º dia Do primeiro Mês Enquanto eu Estava Ao lado De um grande rio Que é O I Dequel Que é o meu tio Ergui meus olhos E orei E observei Um certo Homem Vestido De linho Vestido Em linho Presta atenção Como é Quem era esse homem Presta atenção Cujos lombos Estavam singidos Com fino Ouro de um faz Seu corpo Também era Semelhante Ao berino E sua face Com a aparência De um relâmpago E seus olhos Como lâmpadas De fogo E os seus braços Seus pés Semelhantes A cor de bronze Polito Já identificou Quem era? A voz E suas palavras Com a voz De uma multidão Quem era esse? Jesus Jesus Como sim Mas Jesus Não tinha vindo ainda Irmãos Jesus Já existia O Filho De Deus Já existia A palavra De Deus Diz que Ele encarnou Não é Reencarnou Ele encarnou Que não existe Reencarnação Biblicamente Não existe Ele encarnou Se fez Caim O Espírito O Espírito Santo Envolveu Maria A mulher Santa Escolhida Por Deus Fugida E o Espírito Santo Envolveu Ela E ela Concebeu Mas antes Jesus já estava lá Ele estava lá Yeshua Estava lá Antes dele descer E vir Por o ventre Maria Ele existia Aleluia Jesus Não é A palavra Fala Ele Na fundação Do mundo Ele estava lá Então aqui Jesus aparece Como ele é Lá em Apocalipse Você vai ler Como é que Jesus é Os olhos E chama de fogo O seu cinto Aqui Nos seus lombos É como Bronze reluzente Os seus cabelos São brancos Como a neve Então aqui Ele estava vendo Jesus Que Antes da vida Dele Através De uma linha Com a vida Pelo Espírito Santo Sendo eu Dariel Você consegue Tive a visão Pois os homens Que estavam comigo Não viram a visão Porém o homem Perdão Porém Um grande temor Caiu sobre eles De modo que Fugiram Esconderem Portanto Fui deixado sozinho Dariel falando E tive essa grande visão E nenhuma força Restou em mim Pois minha formosura Foi transfigurada Em corrupção E nenhuma força Eu reti Ou seja Ele esmoreceu Caiu Ele não teve força Não aguentou O corpo dele Foi para baixo Contudo Ouvi eu A voz Das suas palavras Quando ouvi a voz Quando ouvi a voz Das suas palavras Sentia então Um profundo sono Sobre a minha paz E minha paz E minha paz E brilhou-se Para o chão E eis que uma mão Dispusestes Dispusestes O teu coração Para entender Ele para humilharte Perante o teu Deus As suas palavras Foram ouvidas E eu venho Por tuas palavras Até que eu venho Deu Nós temos que entender Que quando nós oramos Deus ouve imediatamente A nossa oração Deus não é surdo? Ele é surdo? Deus é surdo? Deus não me ouve Poxa O Deus que eu creio Não é surdo O que a Bíblia fala Que não ouve É imagem de escultura Tem olhos Mas não veem Tem oviso Mas não ouve Tem boca Mas não ouve Tem nariz Mas não cheira Tem mão Mas não palpa Tem pés Mas não ouve Mas Deus Ele ouve Ele vai ouvir Respondeu Uma outra coisa Não é verdade? Respondeu Que nós oramos É uma outra escolha Porque a palavra de Deus Diz que Todas As promessas Que estão Em Cristo Jesus Nós encontramos O sim E o amém Se aquilo que eu peço É uma promessa Que está nas escrituras Eu vou ter o sim Agora às vezes A gente pede Umas coisas Tão cabulosas Tão absurda Tão nebulosa Né? Complicado Então Daniel orou E Deus ouviu E Deus enviou Resposta No mesmo dia Que ele orou Nós muitas vezes Oramos E oramos E oramos E nós precisamos saber A nossa oração A nossa oração Está subindo A nossa oração Está chegando No trono de Deus A nossa oração Está tendo alguma Interferência Para subir Ou alguma Interferência Para descer A resposta A única coisa Que impede Deus de nos Abençoar É o pecado Em Isaías Está encolhida Que não Que não possa Salvar E nem o ouvido Obstruído Para que não Possa Ouvir O que impede A nossa oração O pecado O que impede A nossa oração Uma oração Que não está Em concordância Com as escrituras Com a Bíblia Com a palavra De Deus Se não está Em concordância Não adianta Você quer ver Uma situação Eu passei Duas vezes Essa situação Pediram Para eu orar Uma vez Chegar assim Com um papelzinho Assim Ô pastora Não era daí Não era aqui também Há muitos anos Atrás Passora Você ora Aqui Para o pedido De oração Oro Eu pus a mão Para orar E de repente Deus fazia Ora não Ué No papelzinho A pessoa Estava pedindo O marido A outra E eu não vi O papai De céu Fala assim Ó Aí teve uma outra vez Chegou uma senhora Com a fotografia Você ora Pastor Aqui Né Essa pessoa Ora Fiz a mão Assim Para orar Daqui a pouco Eu fiz assim A mulher Olhou assim Para mim Não é Seu marido Né Era o amante O avô Benço É o amante Da mulher Gente É o amor De Deus O que é isso Então O que que eu tenho Orado Ah Eu estou Eu lá Com o outro Morrendo A outra Morrendo A outra Largava A outra Não sei o que O outro Sai dali Pelo amor De Deus Então nós temos Que orar De acordo Com aquilo Que a palavra De Deus Diz Se não é Para abençoar Deus não Vai ouvir Se não é Para Deus Trazer livramento Cuidado Abrir portas Estabelecer O reino Dele Trazer algo Que possa glorificar O nome dele Ele não Vai atender Vai gastar Tua saliva Vai secar Tua boca E Deus não vai atender Vai dobrar o joelho Vai ralar o joelho Vai escolar o joelho O osso vai ficar Para fora Mas Deus não Vai atender Então aqui Daniel Estava buscando Pela sua nação Daniel estava buscando Entendimento Sabedoria A respeito De um assunto E o que que eu estou buscando Eu tenho que orar Pela minha família Eu tenho que orar Pela minha parentela Eu tenho que orar Pela minha cidade Eu tenho que orar Pela minha nação Eu tenho que orar Por você Pela sua família De acordo Com as escrituras E Deus Ele está ouvindo Nós estamos Entrando num tempo Precioso Observando tempos E estações Do Senhor Nós vamos entrar Daqui Alguns Algumas semanas No calendário bíblico Vai virar o ano Do calendário bíblico Nós vamos entrar No ano 5.783 Que é o ano Bíblico E nós Vamos entrar No jubileu Que é Um ano Profético Aleluia Um ano De restituição Um ano De libertação Um ano Da graça De Deus Um ano De viver Aquilo que Nós não vivemos Até o dia de hoje Então todos Esses dias Que eu estou Fazendo a caminhada Que eu estou Fazendo a corrida Que eu estou Fazendo a oração Estou proclamando Jubileu Para a tua vida Mas pra isso Nós estamos Observando O que Daniel Está nos ensinando Através Daquilo que Ele deixou registrado Aleluia Eu tenho que me separar Eu tenho que me santificar Eu tenho que me consagrar Eu tenho que jejuar Eu tenho que orar Eu tenho que pôr A minha vida Em ordem Com o Senhor Jesus Aleluia Se eu tenho que perdoar Alguém Tenho que liberar Perdão Se eu tenho que pedir Perdoar Pra alguém Eu tenho que ir lá Falar E olha Me perdoa Se eu tenho que me arrepender De algo Diante de Deus Eu tenho que falar Senhor Eu perdoe os meus pecados Porque senão Minhas orações Não são entendidas Posso jejuar 24 horas 7 dias Posso orar 24 horas Não vai acontecer nada 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 Não vai mudar Um centímetro Na minha vida Então esse jejum Ele vem pra mudar O jejum de Daniel Nada mais é Que tirar carnes E derivado De carnes Então pra isso Eu tenho que saber Os ingredientes As coisas E tirar As vezes as pessoas Perguntam assim pra mim Pastor Mas tal coisa Tem Você tem que ler Leia O rótulo Leia Que eu posso ir Pra você É só isso Vai ovo Não pode Vai leite Não pode Vai carne Carne boia Não pode Frango Não pode Peixe Não pode E tantas outras coisas Que estão ali Com seus derivados Manteiga Iogurte Iacute Queijo E tantas coisas É só saber É de origem animal Não pode Vai poder comer arroz Feijão Né Legumes Legumes Verduras Frutas Grãos Certo Tubertos As batatinhas Delícia Cenorinha Tá bom Então Nós vamos começar A partir Do sábado Meia noite Desse dia 7 Até o dia 27 Quem não deve Fazer o jejum Quem tem algum Problema de saúde Eu estou Liberando Os jovens Não vão fazer Esse jejum Você pode tirar A carne Só dormir Carne vermelha Eu tinha Mas o jejum Completo Eu não vou Liberar vocês Para fazer Quem tem Trabalho Muito pesado Né Esforço Assim Muito pesado Pessoas Mais idade Pode tirar Só a carne Vermelha Porque É o jejum Corte Né Os homens Que tem o seu trabalho Quer dizer Tu pode Ficar tanto tempo Se alimentar Tire Carne vermelha Só Que eu vou Fazer o jejum Por pau Normal Do jejum De Daniel Porque a gente Também tem que Terceiro Quem estiver Amamentando Quem estiver Grávida Não deve Fazer Esse jejum Quem tomar Remédio Controlado Precisa de uma Alimentação Mais Mais Substancial Não deve Fazer o jejum Mas você pode Tirar a carne Vermelha Que daí você come O frango E come o peixe Deu Quer dizer Amém 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 Assim fica mais Simplificado Para você De maneira Bem Sua Quem ainda Não tem Costume De fazer o jejum Não faz Esse jejum É um jejum De batalha espiritual É um jejum Que mexe No reino espiritual Mexe De uma maneira Muito pesada Ele Cutuca Né Ele cutuca O inimigo A gente cutuca O inimigo Depois Uma paulada Né Entendeu Então é um jejum De batalha espiritual Para destravar O que está Travado No versículo Seguinte Do capítulo Nove De Daniel De Daniel Nós vamos Ver Daniel Falando Assim Daniel No ano De Gabriel Capítulo Três Versículo Três Capítulo Três Porém O príncipe Do reino Da Pérsia Resistiu E por Vinte e um Dias Olha pra mim Não precisa procurar Só me escute Eu vou de pedacinho Em pedacinho Agora pra gente Entender Gabriel Deus Daniel Orou Ação subiu Deus ouviu Deus falou Gabriel vai lá E leva a resposta Foi assim Certo? Amém E aí na hora Que Gabriel Acabou descendo Veio O príncipe Da Pérsia É O principado Maligno Que dominava O reino Da Pérsia E veio Guerrear Ali com ele E eles ficaram No reino Espiritó Vinte e um Dias Guerreiro Até que Um outro Príncipe Miguel Que é um príncipe Que cuida De Israel Aleluia É um anjo Tá? É um arcanjo Na verdade Ele cuida Da nação De Israel Ele veio lá Pra ajudar Gabriel E aí então A resposta Vecente Agora Imagine nós Pobres Portais Quando nós Oramos Parece que a resposta No bem No bem No bem No bem No bem No bem E a gente não sabe O que está acontecendo No mundo espiritual O jejum Esse nível De jejum Ele destrava O que está Travado No céu E quando eu falo No céu Não é no céu Lá Diante de Deus Ó o senhor O senhor vai destravar É aquele que já desceu No mundo espiritual Mas não desceu Aqui na terra Então Nós Vamos orar Buscar Esses dias Existem horas Importantes Pra orar Daniel orava Três vezes ao dia Ele orava Antes do sol nascer A hora que o sol Estava Quase ele nascer Ele orava Ele orava Perto do meio dia E ele orava Quando o sol Se punha No entardecer Que é a viação Do dia Então A primeira oração Faz referência A Abraão A Abraão Deus chamou Abraão Pro monte Leva seu filho Isaac Vai lá sacrificar Abraão Eu orava de madrugada Eu sempre chamava Eu sempre chamava ele Então a primeira oração De manhã Eu oro de manhã Eu oro seis horas da manhã Então essa primeira oração Faz referência A Abraão A segunda oração Faz referência A Isaac Porque Isaac Ele saia do campo No começo da tarde Pra orar Ele orava Tanto é Lembra da história Da mulher Neve Que Foram lá Buscar A Rebeca Então ele estava lá No campo Orando No começo da tarde Então por volta Do meio dia E a noite Encarnecer Na viração do dia Quem É a referência Ela é a Jacó Ele orava Sempre Na viração Do dia Então o Deus de Abraão De Isaac De Jacó É o Deus de Israel Amém Então ele orava Sempre Daniel orava Sempre Na direção Do leste Que é o nascer Do sol Porque nessa direção Nossa direção O leste É pra cá Nessa direção Fica Jerusalém Israel E em Israel O tempo Então Daniel Ele orava De manhã De tarde De noite A vida De manhã Antes Da amanhecer Ao meio dia E ao entardecer Virado Para O leste Fazendo A referência Ao Deus De Abraão De Isaac E de Jacó Voltado Para o templo De Jerusalém Então nesses 21 dias Nós vamos orar Essas 3 horas Nem que seja Assim Ah Você fala No trabalho Levei um dia Está no trabalho Entra lá No banheiro Levanta a mão Em direção Lá Onde o sol Nasce E ora Tem que ser De 2 minutos Ora Faça isso Nesses 3 horários Nós vamos Fazer Essa oração Isso é importante Lembra Isso é uma tradição Importante Que Dariel Que Dariel Fazia Mas é uma referência De quem ele Estava buscando Por que que é Feito assim No leste Por que que é Feito em direção Aonde Hoje Para nós Onde era Na época Na época De Daniel Ainda era O tempo Ainda existia Porque Salomão Falou algo Sobre o lugar Eu quero encerrar Falando Segundo Crônicas Capítulo 7 Versículo 14 Quando Deus Me deu a oportunidade De estar lá Em Israel E quando eu cheguei Lá no mundo Que é chamado Hoje o mundo Das lamentações Para o hotel Eu citei Essa passagem E eu senti Forte a presença De Deus Porque Deus Ainda cumpre Essa palavra Glória a Deus Segundo Crônicas 7 14 Diz assim Eu vou ler um pouquinho Antes Só para a gente Entender o começo Versículo 11 Assim Salomão Terminou a casa Do Senhor E a casa Do rei E tudo Que veio Ao coração De Salomão Para ser feito Na casa Do Senhor Na sua própria Casa Ele prosperou Prosperamente O efetor E o Senhor Apareceu A Salomão Uma noite E disse-lhe Ouvi a tua Oração E escolhi Para mim Este lugar Para a casa Do sacrifício Se eu fechar O céu Para que não Haja chuva Ou se eu Ordenar As locustas Que devorem A terra Ou se eu Ou se eu Para a casa Para o meu Não te faltar Onde Deus Deus fica É lá Quer saber Onde está o trono De Deus Lá em Jerusalém Porque ele Diz Que ele Estabeleceu Os nomes Dele lá O céu De Deus O céu E ele Está lá Glória Ele me ouve Aqui Mas o trono Dele está lá Ele escolheu Jerusalém Como a sua Cidade Santa Ah mas ele Não me abençoou Que é assim Opa Ele é Onipresente Oniciente E onipotente Onipresente Está em todos Os lugares Ao mesmo tempo Oniciente Sabe Tudo De todos Ao mesmo tempo E onipotente É onipotente Ele tem todo o poder Glória Quem é ele? O Deus Israel Amém Aleluia E nós fazemos ele Deus do Brasil Também Nós profetizamos Que o Brasil Vem na fé Do Senhor Jesus Que assina Do Senhor Jesus Que nossas vidas Nossas famílias Pertencem ao Senhor Jesus Então é esse Deus Que nós servimos Então o jejum De Daniel Vem para liberar E esse jejum Ele repreende O espírito Do atraso Na nossa vida Aquilo que atrasa A nossa vida Aquilo que prende A nossa vida E ele libera O que eu chamo De anjo do avanço Que faz avançar Faz a gente Progredir Faz a gente Crescer Faz a gente Chegar onde Deus Quer Para a gente Viver Tudo aquilo Que Deus tem Preparado Para não Deixar nada Para trás Glória a Deus Nós temos um nível Para alcançar E para chegar Nesse nível Nós temos que andar De acordo com Com as escritas Não é de acordo Com religião Denominação Plata de igreja Lugares que se buscam Ou que se diz Que busca Deus Somente Jesus O Jesus Das escritas Amém Glória a Deus Amém Por isso que eu falo Para você Presta atenção Na palavra E veja Se aquilo Que eu estou falando Está aqui dentro Porque se tiver Aqui dentro Deus tem coisas Poderosas Para alcançar Amém Amém Fecha o seu trono